Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa Eu fui dançar quem né meu pé Oh, 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 eu fui dançar quem vê meu pé Eu fui dançar quem vê meu pé Oh, 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 eu fui dançar quem vê meu pé Aqui na caia mulher, na caia noia A caia custou dinheiro, em que eu custou ganhar Capita Lagoa já cresceu, amarelo viado Meu Capita Lagoa já cresceu, amarelo viado Minha camisa lá boa já cresceu Amarelo ou viado Minha fomega que dói a ninguém está